Bancada CNRT e o Parlamento Nacional Russo, ato Ministério do Transporte e da Comunicação, explica a condição Rona Croma, na B.O.R.A.J.N.S. da Ocalo Operação. Declaração política bancada CNRT e a UMAFU com o Parlamento Nacional. Russo Mesa, Parlamento Nacional, ato Bolo Ministro do Transporte e da Telecomunicação, onde explica a condição Rona Croma, na B.O.R.A.J.N.S. da Ocalo Operação. Vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes declara, Ministério do Transporte e da Comunicação, precisa explica a condição Rona Croma, na B.O.R.A.J.N.S. da Ocalo Operação, no processo contrato Rosso e do curso estrangeiro. O Parlamento Nacional, ato Bolo Ministro do Transporte, na Comunicação, onde explica a condição Rona Croma, na B.O.R.A.J.N.S., na B.O.R.A.J.N.S. da Ocalo Operação, no processo de celebração contrato, no alugue Rona Croma, na B.O.R.A.J.N.S. da C.O.R.A.J.N.S. da Ocalo Operação, no processo de celebração contrato, no alugue Rona Croma. se atuar da justiça, também membro do governo não deve mais se juntar a servir o povo lá ouçou a corrupção. A bancada quanto refere, está o ministro, quanto não é, quanto vai para servir, a torna o que desculpa dele, mas bem quando ele fiscaliza o fato de uma, entrega a justiça, depois ele está atuando a justiça, a justiça é que ele foi utilizado. Além de ne, a bancada CNRT mostrou o seu parlamento nacional, a torna a imunidade do deputado CNRT na Ingruanulo Ressinida, onde baratanha o Ministério Público, relaciona a queixa com o secretário-geral do Partido Frutalim, Maria Alcatiri, onde acelera o processo judiciário. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, da RTTL.